Paz na terra aos homens, por Ele amados, Senhor Deus, Filho dos Céus, Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós nos louvamos, nós nos bendicemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças, por vossa imensa glória. Glória a Deus, glória a Deus das alturas, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de Deus, Vós que tirais o pecado do mundo, Glória a Deus, glória a nossa súplica, Vós que estais na direita do Pai, Vem de piedade de nós. Glória a Deus, 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 glória a Amém. 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 desde o princípio. Ouvimos hoje o leitamento do Antigo Testamento do livro do Gênesis. Deus procurou o homem e a mulher. Deus os procurou pelo jardim. Se beneficiou a eles e eles se esconderam de Deus. Contudo, não existe nada que está escondido e não pode ser achado, mas a gente só pode encontrar alguma coisa que está escondido. Se não se valer, o homem se esconde, significa que pode ser achado. O homem fica distante, significa que pode ser aproximado. Deus encontra o homem e pergunta a ele da sua condição, da sua existência atual. E o homem diz que eu estou sem nada. e Deus diz que nem a gente mostrou isso. Nós só conhecemos o peito de água. Deus procura sempre o seu irmão. Ajuda, o espírita, fortalece, abre os caminhos. mas Deus não dialoga com o mal. O mal Deus recebe. Por isso, amaldiçoa a serpente sinal do mal presente no mundo. E naquele dia, naquele momento, já se sabia que entre a serpente, entre o mal e a humanidade, existiria uma guerra. uma competição que nós temos que aceitar que existe nesta época. Nós temos que vencer no mal. Temos que pisar a cabeça da serpente porque ela tentará poder ficar com o nosso mal. É isso que está escrito em Virgências. Contudo, Deus não adona o seu povo, não adona a sua obra prima. mesmo com todos os revés mesmo com a infidelidade, Deus permanece aqui, permanece presente. Inspire o seu povo, conduz o seu povo até chegar ao fim de todos os tempos em Jesus Cristo nosso Senhor. Bem, todas as coisas foram refeitas e porém tudo se encontra de novo com o Pai, com o Criador, com aquilo que é o princípio de Deus nas ruas. Para realizar este grande projeto, Deus se utilizou das condições humanas, preparou desde o Criador, a terra, aquela que seria a mãe do Salvador. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste história, nesses dois mil anos e tanto de história, a igreja, desde o princípio, vai se inventando este grande amor e ser orgulhoso de Deus por toda a unidade. Deus age na história. Às vezes, nós somos tão próximos da história que nós não conseguimos enxergar, mas quando tomamos uma certa distância, percebemos que Deus agiu, que Deus tomou decisão, escolheu para ser a mãe de Deus, Maria Santíssima, entre tantas mulheres, escolheu a que ela para preparar, para deixar tudo, sem o pecado original, sem a anjo do pecado original, para ser a mãe do Messias, do Salvador, do velho e do velho e ele veio entre nós para nos libertar, para nos fazer transportar os limites da nossa profissão humana, da nossa história, para nos conduzir a alegria do reino dos céus. Nós queremos nesse momento que nós devemos ressurir o Evangelho que nós vivemos hoje. Façamos isso com piedade e emoção. O Anjo do Senhor, do Senhor Maria, que é a Vos Senhor, que é que é Ave Maria, cheia de graça dos céus, que é amos, que é sãs de vossa que é a fé, e que é o fruto de vossa feira, Jesus. Santa Maria, muito de Deus, orai por nossos pecadores, agora e na hora de vossa glória, Amém. Amém.